Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado, agora eu estou com a questão de número 19 da prova de 2001 da SpaceX Então vamos lá, antes tem um texto comum que está todo amassado que eu jumento terminei a questão 18 e amassei para jogar fora e esqueci do enunciado mas vamos lá O organismo humano produz em média 1,5 litro de solução de ácido clorídrico que é o suco gástrico 0,01 mol por litro por dia isso aqui significa a concentração em mol por litro admita o ácido totalmente ionizado Então, olha a questão 19 Caso seja 90 ml o volume de suco gástrico no estômago em determinado momento a neutralização total dessa acidez exigiria a seguinte quantidade de comprimidos de hidróxido de alumínio Então, galera, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escrever a equação que corresponde à reação química entre o ácido clorídrico e o hidróxido de alumínio Por quê? Porque o ácido clorídrico, como o nome já diz, é uma base é um ácido, ó, tô doidão e o hidróxido de alumínio é uma base Então, a equação ficaria assim, olha HCl mais hidróxido de alumínio E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o cátion da base que tem carga mais 3, né o nox do alumínio é mais 3 e o ânion do ácido que é o cloreto E aí eu teria a formação de cloreto de alumínio mais E aí eu teria a formação de H2O, né Então, ácido com base forma sal e água Bom, agora eu vou efetuar o balanceamento dessa equação, né Então, o alumínio já tá certo Aí nós vamos ter 3 clores do lado direito apenas um aqui do lado esquerdo Então, eu vou colocar o 3 aqui na frente, né E o hidrogênio eu passo a ter, ó 3 aqui com mais 3 daqui meia dúzia e aqui 2 Coloca um 3 aqui na frente e a equação tá balanceada, tá Você reparou que passou um card aí explicando como que se faz o balanceamento de uma equação, né se você tem dificuldade Enfim, continuando nós temos o seguinte A gente tem uma quantidade do ácido equivalente a 90 mililitros Eu não sei qual é a quantidade em mols do ácido que eu tenho Mas lembra que lá no enunciado falou que a concentração é de 0,01 mol por litro? Então, eu posso fazer assim, ó Se eu tenho 0,01 mols de ácido clorídrico a cada 1000 ml A questão tá trabalhando com 90 mililitros como volume de ácido E essa regra de 3 vai me dizer o quê? Quantos mols do ácido eu tenho a cada 90 ml, né Então, se eu tenho 0,01 mols a cada 90, a cada 1 litro, né Então, isso daí em 90 mililitros eu teria uma quantidade equivalente a 9 vezes 10 elevado a menos 4 mols de HCl Essa é a quantidade que eu tenho A equação me diz que eu preciso de 3 mols do ácido para reagir com 1 mol da base Então, já que a questão me dá essa informação aqui depois que eu fiz a equação Então, eu tenho 3 mols do ácido Está para 1 mol da base E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter 9 vezes 10 elevado a menos 4 mols do ácido E aqui eu vou colocar X para eu descobrir qual é a quantidade em mols do hidróxido de alumínio que eu preciso E aqui eu teria que X vai ser igual a Então, 3 vezes 10 Essa é a proporção de 3 para 1 De 9 para 3, né Menos 4 mols de hidróxido de alumínio Então, essa é a quantidade que eu preciso, tá Só que a questão disse o quê? A gente quer saber a quantidade de comprimidos de hidróxido de alumínio, tá Ele disse que cada comprimido vale 156 miligramas, né E 10% desse comprimido é justamente o hidróxido de alumínio Então, a questão está trabalhando com a quantidade em massa do hidróxido de alumínio que eu preciso, né E claro, isso daí eu vou relacionar com o comprimido Então, como que eu posso proceder aqui agora para resolver essa questão? Então, eu posso fazer assim, olha Se um comprimido, né Que é 100% Tem 156 miligramas, né Que ele disse aqui Então, 156 miligramas É 100% do comprimido, tá Nós temos o quê? Que 10% do comprimido Vem ser justamente a quantidade do hidróxido de alumínio Então, eu vou chegar à conclusão aqui com essa regra de 3 Que 15,6 miligramas é a quantidade de hidróxido de alumínio em cada comprimido Então, se eu tiver um comprimido, essa é a quantidade de hidróxido de alumínio, tá E é essa a massa que eu vou utilizar para resolver a questão aqui Por quê? O hidróxido de alumínio Ele vai ter uma determinada massa molar E é o que eu vou fazer agora aqui com vocês Então, olha só O hidróxido de alumínio Eu vou ter Calculando a massa molar Então, o alumínio vai bater 27 gramas aproximadamente, né O oxigênio, 16 E o hidrogênio, 1 Então, aqui dentro Eu tenho 17 gramas Multiplicado por 3, né Então, eu vou ter 17 vezes 3 vai dar 51 51 com 27 Vai dar o quê? 78 gramas por mol O que eu acabei de descobrir? Que se eu tiver 1 mol Eu tenho 78 gramas Lembra que a gente descobriu essa quantidade em mols do hidróxido de alumínio que eu preciso? Com base no cálculo que eu fiz Então, eu vou fazer assim, olha Se 1 mol do hidróxido de alumínio Está para 78 gramas Eu vou tentar descobrir Qual é a massa que eu tenho nessa quantidade em mols, sacou? Então, se eu tiver 3 vezes 10 a menos 4 mols de hidróxido de alumínio Aqui eu vou ter uma quantidade de x, né E aí, fazendo 3 vezes 78 Chegaremos a 234 vezes 10 elevado a menos 4 mols de hidróxido de alumínio Então, essa é a massa em gramas de hidróxido de alumínio que eu tenho Beleza Então, essa é a massa em gramas que corresponde justamente a essa quantidade em mols de hidróxido de alumínio Beleza Eu sei que 1 comprimido tem 15,6 miligramas O que eu posso fazer agora com essa informação? Então, olha só Se 1 comprimido tem 15,6 miligramas de hidróxido de alumínio Isso daqui está em gramas, está vendo? Eu vou ter que passar para miligramas para jogar aqui Para tentar descobrir quantos comprimidos eu vou ter Então, se eu tiver que passar de grama para miligrama O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por mil, tá bom? Então, está passando um card aqui em cima Para se você não sabe fazer essa conversão, tá? Então, preste atenção 234 vezes 10 a menos 4 multiplicado por mil Vai dar o quê? 234 vezes 10 elevado a menos 1 miligramas de hidróxido de alumínio, tá? Aqui vai sair meio borrado aqui, mas foi Então, x vai ser igual a quanto? 234 vezes 10 elevado a menos 1 Dividido por 15,6 miligramas com miligramas eu cortei E vai restar só qual informação? A quantidade de comprimidos Então, 234 dividido por 15,6 Nós teremos uma quantidade igual a 15 vezes 10 a menos 1, né? Tirando essa potência negativa, a gente vai ter o quê? 1,5 comprimidos, né? Ou seja, 1 comprimido e meio, tá? Então, nós teríamos o quê? Justamente a letra B como alternativa correta Você que tá assistindo esse gabarito, tá? Pensa assim Caraca, Marcelo Aqui, por exemplo, você poderia comparar o número de mols Com a massa do hidróxido de alumínio Que aí você eliminaria essa regra de 3 Pô, por que você fez essa regra de 3 aqui, cara? Então, eu fiz justamente pra poder fazer com que todos possam entender E principalmente mostrar pra vocês Às vezes um caminho que seja um pouquinho mais Um pouquinho mais lento, né? Mas com que todos possam entender Porque às vezes a gente faz, tipo, duas regras de 3 pra resolver uma questão E você acaba não entendendo nada Ou às vezes você entende, mas o seu amigo não entende Então, eu tenho essa preocupação, tá? Principalmente com situações como essa daqui Então, eu procurei mostrar pra vocês etapa por etapa Se por acaso você conseguiu resolver essa questão Por um outro caminho Parabéns pra você, tá? Eu sei que... Não precisa você escrever aqui nos comentários Que não por acaso eu não comecei a dar aula na semana passada Já são anos dando aula E eu sei que situações como essa Você tem várias formas de se resolver Inclusive, pra essa questão Eu preferi não trazer com fórmula Pra que vocês possam entender Como que se dá a linha de raciocínio, tá? Bom, então é só isso, galera Espero que esse trabalho possa ter lhe ajudado Se por acaso eu conseguir lhe ajudar Não deixe de curtir o vídeo Se inscrever no canal Pra ficar por dentro de todas as atualizações E se você puder Compartilha aí pra que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço Um abraço, galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo